Depois de três meses de muitos treinos, chegou a hora da Copa São Paulo de Futebol Juniores. O técnico Marcão relacionou 20 jogadores, goleiros Juan e Ednardo, laterais Negueba, Gustavo, Jadisson e Jorge, zagueiros Pedro, Gabriel, Robson e Arthur. No meio campo, o técnico Marcão vai ter à sua disposição na Copa São Paulo de Futebol Juniores os seguintes jogadores. No meio campo, Chupeta, Rodrigo e Capinzal. No ataque, Charles, Nicolas, Luizinho e Isaías. Entre esses jogadores, Lucas Ribeiro dos Santos, de apenas 19 anos. Ele é de Capinzal, no Maranhão e vai vestir a camisa do River na 48ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. Uma vitrine que qualquer jogador brasileiro quer. E ele garante que vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Esse é o momento. Graças a Deus, vim para cá, para o River, com o objetivo de ganhar a minha vaga para poder ir para São Paulo. Graças a Deus, consegui agora chegar lá. Vou dar meu máximo para poder trazer nosso objetivo, nosso maior objetivo, que é passar de fase. E se Deus quiser, ser campeão. Nosso objetivo também é esse. O meio campo vê no River a oportunidade de aparecer no cenário nacional. E também de realizar o sonho em se tornar jogador de futebol profissional com a equipe do River. Estou indo para lá com o intuito de sair de lá com um time grande, fé em Deus. E se Deus quiser, vai acontecer. Com determinação nos treinos, o jovem maranhense espera conquistar bons resultados em Mogi das Cruzes, durante a Copa São Paulo de Futebol Juniores. O Cruzeiro é um time grande, mas o River também é grande. Chegar lá, nós vamos para cima deles mesmo, com todo respeito com eles, mas vamos para cima. E essa primeira Copa São Paulo, o que significa para você ser do Maranhão e representar o estado do Piauí lá fora? Tem isso também, né? Representar a minha cidade lá, mas com fé em Deus eu vou representar bem e levar o nome da cidade para o mundo. Marcão, técnico do time Tricolor, elogia o desempenho do meio campista. Ele é maranhense, mas o técnico Marcão sabe que o atleta é determinado e que espera ter êxito vestindo a camisa do River. Ele é um atleta dedicado, de muito potencial, nos ajudou na conquista do bicampeonato e a gente espera que na Copinha ele possa desenvolver todo o futebol que ele tem. Jogador que tem visão de jogo, é aquele jogador que pode deixar um companheiro em uma situação de gol e a gente espera, enquanto ele contribua, que ele nos ajude com o seu futebol. Marcão foi jogador de futebol. Lamenta não ter a oportunidade de disputar uma Copa São Paulo de futebol juniores, mas como treinador ele também vê essa competição como uma vitrine. Como atleta infelizmente não participei de nenhuma, duas vezes campeão piauiense na categoria, na idade, mas na época não foi possível e ficou sempre aquele gostinho, aquela vontade, aquele desejo. Então para mim a realização de um sonho, já que eu não participei como atleta jogando, vou ter a satisfação de estar comandando a equipe do River. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é isso?